Vamos rezar esta poderosa oração de Maria, nossa Rainha, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, vós que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens persigam e combatam os demônios por toda parte, refreando a sua audácia e precipitando-os nos abismos. Quem como Deus? Ninguém. Ó bondosa e carinhosa Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança, ó Divina Mãe. Enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.